Muito bem, temos hoje aqui connosco o José Carlos Ferreira, que é geógrafo, doutor em Ambiente e Sustentabilidade, na Especialidade da Engenharia do Ambiente e Sustentabilidade, é professor auxiliar do Departamento de Ciência e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Lisboa e é investigador do Mar Nova, coordena o grupo de investigação do Mar Nova Costa Lab e centra a investigação em ordenamento de território e gestão ecológica, planeamento ambiental, infraestruturas e serviços territoriais, estratégias e medidas de adaptação às alterações climáticas e avaliação e gestão da vulnerabilidade e risco em territórios complexos. O tema da apresentação será a avaliação de risco e estratégia de adaptação às alterações climáticas de litorais baixos, aeronosos e urbanos, portanto muito centrado no contexto das alterações climáticas, procurando responder aos inúmeros casos de aumento que se têm vindo a registrar, bem como aumento de intensidade e o que coloca em risco pessoas e bens. Portanto, procurará também falar sobre a avaliação da vulnerabilidade e risco da origem oceânica e a sua integração em modelos de ordenamento de base ecológica e de rendimento ambiental, pois estes assumem uma elevada utilidade nestes contextos. Irá centrar-se em aspectos relacionados com os diversos problemas estratégicos para uma gestão integrada, falará sobre a abordagem estratégica de adaptação, relocalização, acomodação e proteção, quais destes serão mais importantes ou que serão mais desejáveis em cada situação e, finalmente, apresentará uma proposta de análise dos custos e dos benefícios associados a diferentes opções integradas. Portanto, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão das Quintas do Mar. Eu farei a moderação e, portanto, dou a palavra agora ao professor José Carlos Ferreira. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Lia. Muito obrigado aos presentes por assistirem. Eu gostaria de apresentar um pouco um dos trabalhos, uma componente que é desenvolvida aqui no no polo do Mare, do polo de Nova do Mare, que está relacionado com as questões de erosão, de galgamento e também com as questões de ordenamento e integração da componente de adaptação das alterações climáticas. Portanto, é, digamos, um trabalho que nós temos vindo a fazer com alguma consistência em várias áreas, desde a modelação de risco até a utilização de veículos aéreos não tripulados ou de câmaras de vídeo. Portanto, e o que nós vamos ver hoje é, digamos, uma abordagem à modelação de risco utilizando a Costa da Caparica como exemplo. Portanto, nós estamos a falar num problema complexo, que é um problema que não está propriamente relacionado, diretamente, estritamente relacionado com as alterações climáticas, mas está relacionado com a ocupação e o desenvolvimento urbano de áreas que estão muito sujeitas a determinado tipo de perigos, que ficam muito vulneráveis, obviamente que ficam em risco. As alterações climáticas vieram trazer, efetivamente, demonstrar a problemática e aumentar o risco. Portanto, estamos a falar da nossa ocupação da artificialização de territórios. E sempre que nós artificializamos territórios, nomeadamente os costeiros, porque são os mais vulneráveis, e nomeadamente os mais baixos, em relação ao nível médio do mar e os de litologia mais branda, ou seja, de areias, aqueles que são mais erudíveis, obviamente, ao interferir nesses territórios, estamos a interferir na sua vulnerabilidade e estamos nos a expor em risco. Enfim, assentando aqui uma abordagem antropogénica, antropocêntrica do risco. Portanto, a questão das alterações climáticas vão evidenciar essa problemática de ocupação destes territórios. Porquê? Porque tem, sobretudo, a ver com o aumento de determinado tipo de fenómenos, como a subida de nível médio do mar, com a intensificação das tempestades. Estes são, digamos, os dois fenómenos que as alterações climáticas vão entre outros, não é? Mas são os dois que mais vão implicar mudanças e aumento de risco nas zonas costeiras, nomeadamente naquelas que são ocupadas pelo homem. Pronto, basicamente, esta é a ideia. A ideia é que nós realmente temos territórios, territórios que sempre tiveram expostos a determinado tipo de perigos, à ondulação, à intensificação da energia da onda, etc. Ou seja, esses perigos existem. Depois, o que nós temos são elementos expostos a esses perigos, elementos que ficam vulneráveis, sejam elementos naturais, sejam elementos humanos, portanto, as nossas cidades, as nossas atividades, as nossas infraestruturas, e é do cruzamento dessas que efetivamente nasce o risco, e esse risco é aumentar com a intensificação das alterações climáticas. Perante este fenómeno, nós temos várias tipologias, ou podemos ter várias estratégias. A estratégia de relocalizar ou recuar, ou seja, sair da zona de risco, que é a primeira estratégia, ou seja, temos uma área de risco que temos que retirar, acomodar, vamos adaptar as nossas infraestruturas, vamos adaptar, enfim, a nossa ocupação ao risco, por exemplo, se for uma habitação, porque não pula em pilotis, subi-la, ficar quase em situação lacustre, no caso a subida de nível médio do mar, proteger, que é a situação que temos feito nos últimos anos na nossa costa portuguesa e um pouco por todo o mundo, que é termos o risco, temos a nossa ocupação, vamos proteger, com recurso a pardões, com recurso a obras aderentes, etc., ou proteger utilizando elementos naturais, também nós temos feito isso, trabalhando com a natureza, ou seja, o restauro e a renaturalização de áreas costeiras, construção de dunas, avanço sobre o mar com enchimentos de praia, alimentação social de praias, construção de zonas úmidas, portanto, são as várias estratégias que podem ser utilizadas em separado ou podem ser conjugadas. Portanto, o que nós temos visto, por exemplo, em termos da utilização destas estratégias no nosso litoral, é que temos usado estratégias mais pesadas, o mais pesado é que é no sentido material utilizado, e é no sentido de medidas que também são mais onerosas e com permisso mais a longo prazo, por exemplo, em termos de proteção, toda a gente conhece, os esporões, os pardões, os quebra-mares, em termos daquilo que nós chamamos mais leve, mas não deixa de ser uma obra, até com impacto grande ao nível ecológico, é a alimentação artificial de praias, não é? Portanto, o sudeamento artificial de praias, ou a reconstrução, ou o restauro de dunas, que também são menos pesadas, mas acabam também de ter algum impacto em termos da origem do material, embora existam formas de solucionar esta questão, tornando-os mais amigas do ambiente, ou então recuar, portanto, o esforço para abandonar as áreas, a localização dos edifícios ameaçados é pesado, porque se tem que demolir e construir em outro lado, ou transportá-los, no caso dos Estados Unidos isso é muito comum, talvez a medida mais interessante a longo prazo, seja efetivamente as restrições ao uso, boas medidas de ordenamento e planeamento, portanto, é neste quadro que nós nos estamos a enquadrar e é neste quadro que nós vamos para as áreas baixas e renosas, portanto, aqui a Costa da Caparica, como exemplo, a defesa aderente numa situação de maré cheia e de marés altas, marés vivas, em que realmente, mesmo após o assoreamento artificial das praias, nós precisamos, se não fossem estes dicas, estas obras, a Costa da Caparica teria outra configuração, depois a necessidade de assorear artificialmente as praias, portanto, temos aqui uma obra, uma obra que nós chamamos leve, mas que tem, do ponto de vista ecológico, extremamente pesada, nós temos aqui o batelão ao fundo, enfim, que traz as areias, utilizando a areia da praia, transportando por tubos as areias, injetando a areia na praia e depois toda a obra que é necessária para que haja a regularização desta praia, o esporão, por exemplo, e depois temos as chamadas obras mais amigas do ambiente, portanto, trabalhando com a natureza, que é o restauro do NAR, neste caso, a reconstrução das dunas na praia de São João, em 2015, 2016, com grande sucesso em termos de restauro ecológico, vê-se aqui a amofilar na área já bastante bem enraizada, e acabam por ser infraestruturas que têm que ser mantidas, que têm que ser à mesma ordenadas, mas que acabam por ser infraestruturas mais naturais de proteção ao avanço do mar. Aliás, aqui via-se que em 2014 o mar acabou por entrar nesta zona das praias de São João, e vê-se aqui o acacial, apesar de ser acacial não ter um valor ecológico tão elevado, mas vê-se aqui toda esta área queimada de acacial, queimada no sentido de que a água salgada entrou e acabou por salgar estes campos e dematar esta vegetação. Portanto, foi uma obra bastante interessante, que também está a ser acompanhada e monitorizada. Portanto, temos aqui várias situações com a ideia sempre de sair da área de risco ou de avançar sobre o risco para afastar o risco da área mais artificializada. Normalmente estamos a falar de áreas urbanas, urbanizadas ou pequenos núcleos. Portanto, tomando como exemplos a Costa da Caparica, um exercício que foi feito e que temos estado a fazer e que vamos trabalhando ao longo dos anos, portanto, estamos a falar de uma cidade, numa cidade localizada numa zona baixa e luminosa. Portanto, toda esta zona é uma área abaixo do nível médio do mar. Esta zona aqui, esta não, esta é alta. Mas pronto, temos aqui um sistema de proteção artificial, uma obra aderente e depois um sistema também de proteção de quebra-mares. A ideia destes quebra-mares é reter areia entre os porões, mas depois tem o problema do movimento contrário da entrada da água batida na obra aderente, ou no perdão, e com o refluxo levar à areia. Portanto, há aqui uma dinâmica que tem vindo a ser acompanhada e depois é estes equilíbrios que se vão gerando e que se vai ter que acompanhar por forma a que, se quisermos manter aqui a cidade da Costa da Caparica conforme a conhecemos, é a solução que existe, é mais pesada, é mais leve, é manter e fixar a linha de costa. Bom, é o exemplo porque é que estamos a falar destas zonas, porque são baixas, são oranosas, são sobretudo areia, é por isso que se diz que as terras da costa são as terras do povo da areia, as pessoas que vivem aqui tiveram que se habituar a viver com areia, trabalhar com areia, construir-se sobre areia, e obviamente a areia é, digamos, um material, do ponto de vista litológico, muito brando, muito fácil e iludível, muito permeável, com uma erosão muito fácil, quer do ponto de vista subaéreo, de precipitação, quer do ponto de vista do avanço do mar, da energia das ondas, e pronto, e temos aqui um território muito baixo, arenoso, esta zona aqui é mais baixa que, digamos, o nível mais elevado do mar, e depois temos aqui o ponto mais alto desta planície, que é precisamente o ponto onde se fixaram os primeiros pescadores que chegaram à costa da Caparica, quer vindo da Aveiro, quer vindo do Algarve, fixaram-se precisamente neste ponto, porque normalmente a água entrava e invadia estes territórios interiores. Os declives, um pouco a caracterização para perceberem, para chegar aos dias de hoje e percebermos, em termos de utilização, que temos uma dicotomia clara entre o urbano e o não urbano, entre o urbano mais artificial e o mais natural, e o rural, concentrando aqui, menos uma interface entre o natural e o artificial, o que nós vemos é uma planície praticamente toda urbanizada, toda artificializada, com alguns elementos ainda que subsistem naturais, nomeadamente praias, dunas e algumas áreas florestais. E depois a ocupação, a densificação desta área, quer em termos do identificado, quer em termos da sua ocupação, do número de residentes. Portanto, temos cada vez mais pessoas a viver nesta planície. E a diversificação de usos, que não é só em termos habitacionais, mas também de serviços, não é? Portanto, ou seja, os apoios de praia, os parques de campismo, ou enfim, estas áreas onde se chamam de parques de campismo, as instalações industriais, etc. Portanto, temos aqui um conjunto de atividades que acabam por estar expostas a diversos riscos. Isto é um resumo, não vou realmente aqui fixar, aqui, digamos, detalhar estes riscos, mas isto é um resumo, um resumo em que é, que caracteriza os vários riscos e a sua classificação que afetam esta planície. Portanto, os riscos naturais, obviamente, o principal é a ilusão costeira, os movimentos da vertente, mas há outros riscos, desde as cheias, desde o galgamento oceânico, possivelmente, porque estamos numa baixa herenosa, e futuramente tudo indica que vai haver mais doenças infecciosas, epidemias, como é que vivemos agora, mas é generalizada, não tem a ver o facto de vivemos na zona costeira. Riscos tecnológicos, a questão dos problemas relacionados com as lavagens dos barcos, que acabam depois do petróleo e o óleo e todos, enfim, resíduos de chegar às zonas costeiras, o risco de acidente, a queda de aeronave, porque estamos numa zona de passagem e de acesso ao aeroporto de Lisboa, ao aeródromo de tiras, alguns incêndios, apesar de que temos algumas pequenas áreas florestais, enfim, há aqui um conjunto de riscos que foram todos trabalhados e caracterizados, mas o principal problema que nós temos nesta zona é efetivamente o risco, a vulnerabilidade que esta área naturalmente tem aos perigos de inundação, aos perigos de galgamento, aos perigos de erosão e também, em último caso, ao perigo de tsunami, que não vamos falar dele, porque não é aqui trabalhado, até porque teria de ser outra escala de abordagem, uma vez toda esta planície é de elevado risco a um galgamento, a uma destruição por dia de tsunami. Portanto, estamos a falar de um território que sempre foi arenoso, que teve uma grande mobilidade, que ao longo dos tempos, tempos recentes, em 1816, por exemplo, não era praticamente vegetado, era só praticamente areal, medo, que quer dizer em inglês, em português também, é uma palavra, um sinónimo para duna, medo é sinónimo de duna. Portanto, temos aqui realmente todo, digamos, um areal bastante extenso com sistemas dunares bastante extensos e tínhamos aqui uma entrada do rio Tejo, onde, para onde drenava todas estas águas, que é basicamente até onde hoje é a costa da Caparica, e aqui, então, o núcleo de fixação dos primeiros colonos desta área, nomeadamente, agricultores, que também, desculpem, pescadores, que depois também acabaram por ser agricultores. Portanto, temos aqui, digamos, um território que há muito pouco tempo, em 1816, era um território de areia, para onde iam pessoas muito pobres ou pessoas que se portavam mal, também, eram postas nesta zona, eram ermos. E aqui são algumas figuras de como esta área depois foi evoluindo, alguma construção já mais fixa. Há muito pouco tempo, há muito pouco tempo ainda, no início do século passado, desculpem, exato, no início do século passado, já havia fotografia, reparem como é que eram estas cabanas, nestas zonas, como é que as pessoas viviam, eram realmente bastante pobres, e as cabanas da costa, isto é, na costa da Caparica, praticamente não havia vegetação, havia uma outra árvore e foram estes colónios que foram introduzindo, foram fixando, foram trabalhando, foram platando, até em 1930, já temos aqui uma área consolidada. Eu chamo a atenção para esta figura porque esta figura evidencia um pouco a mensagem que eu tenho hoje. Isto sempre foi uma área de inundação. Isto sempre foi uma área exposta a determinado tipo de perigos. ou seja, o mar entrava aqui com facilidade no inverno. Reparem, já havia aqui a iniciativa de fixação com greda. Greda era uma mistura de material florestal, nomeadamente junco, com barro retirado da arriba, era amassado e colocado aqui conjuntamente com outro tipo de prestação para impedir a entrada. Iam-se fazendo uns muros, iam-se construindo aquilo que eram as primeiras proteções da Caparica, mas reparem como este era um ponto mais alto, isto era o acesso, mas a água acabava por entrar. Reparem, é bastante visível essa entrada. Quer dizer que não é por causa das alterações climáticas que nós temos este problema em algumas zonas do país, nomeadamente a Caparica. É por causa de uma ocupação e um mau ordenamento do território, porque se nós tivéssemos feito uma avaliação, e na altura não se sabia, correta, não teríamos ocupado, pelo menos desta forma, estes territórios que já eram expostos, já eram vulneráveis. Nós é que expusemos algumas infraestruturas e pessoas e bens em risco. Portanto, esta é um bocadinho uma ideia interessante, vou passar rapidamente, a formalização da Costa Caparica como balneário que o trator a levar os varaneantes até à praia, porque a praia era muito longe, e queria que se cruzassem um pouco neste ponto que está aqui vermelho, que é, e onde está hoje o limite da Costa da Caparica, e reparem, este ponto vermelho corresponde à igreja que ainda hoje existe quando se entra na Costa da Caparica via rápida que fica à direita, em direção ao mar, fica à direita, e reparem, tudo isto eram dunas, aqui um antigo colégio, jesuíta, e os varaneantes, que, enfim, podia ser também no inverno, enfim, fim de semana, que vinham a fazer piqueniques, até à praia, etc., mas esse não é o contexto, o contexto é perceber o ambiente que existia, e reparem, como ainda muito próximo da igreja, ou seja, nesta zona aqui, era fácil, o mar entrava e chegava com facilidade, quando havia galgamentos costeiros, mais uma imagem dos pescadores, algumas casas começaram a aparecer primeiro as casas da alvenaria, depois a fixação já como balneário, a fixação como balneário, e depois, na década de 60 e 70, então, a formalização de cidade, com a chegada do turismo, o digo turismo, modelo mediterrâneo, com o modelo intensivo, de torre, portanto, era moderno, era viver numa torre, ter uma segunda habitação numa torre, e a destruição da frente do NAR para a construção da Avenida Humberto Delgado, portanto, para quem conhece, fazendo um autêntico paredão aqui às vivendas dos mais abastados, e também às casas dos menos abastados das Vila Piscatória, que fica aqui atrás. Portanto, e digamos, este modelo que acabou por ir artificializando, e a costa da Caparica, e que tem esta consequência, reparem, em 58 nós tínhamos um território muito natural, onde dominavam as praias, onde dominavam as dunas, para, em 2014, termos um território totalmente artificial, portanto, ou seja, o que é que nós temos aqui? Uma mudança de áreas que eram, sobretudo, ocupadas por dunas e por agricultura e por praias, para uma área que são ocupadas, sobretudo, por quê? Por urbanização e pelo mar. Isto que responde ao avanço do mar, à área perdida para o mar, em que o mar avançou. Temos esta mudança de usos que, obviamente, mostra realmente uma ocupação menos apropriada para uma área tão sensível. Portanto, temos feito alguns trabalhos com as taxas de alteração da linha de costa, como esta imagem mostra, que não é novidade, portanto, sobretudo a norte, aqui da praia da sul, temos uma intensificação da ilusão e sobretudo nas praias de São João, a ideia em termos hidráulicos e em termos físicos é da correção da curvatura, portanto, se nada fizermos vai haver uma correção da curvatura e esta área vai-se perder ou vai ser ganha para o mar com recursos substanciais na ordem dos 200, 200 e 400 metros, não é novo, é desde que nós começámos a ocupar essa área, desde a abertura da ponta 25 de Abril e desde a chegada do veraneio, portanto, isto são, digamos, notícias de 1964 quando começou realmente o mar a entrar, a avançar, a destruir a fixação, as estruturas humanas, reparem, mas não é que existisse uma grande mudança, houve alguma mudança, porque houve aqui alguma retirada de sedimentos para a construção do porto de Lisboa e construção de muitas áreas de Lisboa, é verdade, era fácil vir aqui buscar areia e usava-se areia do mar, hoje que é proibido. Também é verdade que houve a construção de muitas barragens e temos um grave déficit de sedimentos na nossa costa, não há reposição de sedimentos, onde se retira e não se repõe, há falta e temos estas consequências, mas em 64 não era, já havia, já se começava a perceber esse problema, mas não era tão grave que nos dias de hoje, não é, em termos de déficit de sementar. portanto, aquilo que nós sabemos é que nós ocupamos áreas que o mar naturalmente ia e claro, e depois temos estas consequências, não é, de destruição das casas e quer de veraneio, algumas casas veraneio já construídas, quer de alvenaria, quer os apoios de praia, cafés, restaurantes, etc. Portanto, são algumas imagens que ficam, já é a iniciativa de começar a construir a proteção da zona costeira, os galgamentos, a entrada do mar naturalmente, portanto, e depois, pronto, estes episódios, como vocês sabem, continuam, em 2007, 2009, 2010, 2014, digamos, digamos, o apogeu da demonstração de como a nossa costa está vulnerável com a sequência de tempestades que passou na nossa costa durante praticamente um mês e meio, que nós chamámos de tempestades de Hercules, mas na verdade era uma sequência de tempestades e com estas destruições da zona costeira, que tem a ver também realmente com a falta de sedimentos como eu já referi. Portanto, temos aqui um problema de uma área que é galgada, de uma área que está em erosão e que temos que estar sempre a intervir. Portanto, temos feito, continuamos a fazer os trabalhos, estes são alguns trabalhos feitos no âmbito de alguns projetos de investigação, do Tucia Alert, por exemplo, em que fazemos a modulação para perceber aonde é que o mar pode chegar, não estamos a falar em tsunami, em nenhum desastre, estamos a falar da erosão a 50, 60, 70 e 100 anos, portanto, para tentar, enfim, poder ajudar a tomar a decisão, fazemos, portanto, a aplicação de algumas fórmulas empíricas, depois temos que realmente validar, validar com equipamentos no terreno, validar com modelos físicos, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, por exemplo, faz parte do projeto C-Alerte, dos quais estas imagens foram retiradas dos trabalhos que nós fazemos com o laboratório, testamos algumas fórmulas empíricas, vemos quais é que funcionam melhor, conseguimos tirar algumas informações, como, por exemplo, esta linha máxima de inundação hipotética e teórica, que depois em 2014 nos veio confirmar-se, porque tivemos máximos de inundação na planície artificializada, com a medição de GPS, e conseguimos validar, então, que realmente tínhamos um modelo de erosão, um modelo de galgamento que poderíamos começar a trabalhar, já sabíamos mais ou menos qual é que era a área mais grave. Portanto, a partir daí, começa-se um trabalho de classificação dos critérios de perigosidade, estes são alguns dos critérios que se utilizou, da sua, digamos, o seu trabalho e a sua reclassificação em termos de perigosidade, nas cinco ou seis classes que normalmente se utiliza nas análises de risco, neste caso, tendo em conta os últimos 35 anos, como é que classificávamos as áreas em termos de perigosidade, são algumas das subvariáveis utilizadas também para a vulnerabilidade, para que caracterização dos elementos de perigosidade, caracterização dos elementos de vulnerabilidade, aqueles que estão expostos, mais uma vez ou outra vez a classificação em cinco classes, como é que isto foi tudo feito? Foi tudo feito usando com recurso a comparação par-par, ou seja, uma análise hierárquica, uma análise hierárquica, uma classificação hierárquica, utilizando vários especialistas, que vários especialistas foram de várias áreas dando a sua classificação e depois isso foi tudo harmonizado, de forma a termos aqui uma representação o mais integradora possível, mas é sempre muito difícil, são muitas variáveis, depois temos, o que é que nós elaboramos? Os mapas de apoio à decisão, que eu vou agora mostrar rapidamente, portanto isto é, digamos, Zé Carlos, atenção, já showou mais que ao fim. Ah, ok, então vou avançar, portanto, este é realmente, digamos, o algoritmo que se utilizou para chegar aos mapas de risco, este é só o mapa de perigo, depois o mapa de vulnerabilidade, e depois a matriz de risco e o mapa de risco, portanto, é este mapa de risco que vai servir, agora peça à senhora coordenadora, mais dois ou três minutos só para fechar com os custos, é este mapa de risco que nos vai suportar, então, a análise de custos para tomada de medidas. Portanto, este é o mapa de risco que faz aos galgamentos, aquilo que nós vemos é que temos zonas elevadas, obviamente, mais junto à linha de costa e algumas aqui no interior, isto tem a ver com a sua ocupação e também a zona muito, muito de maior risco, obviamente, pela sua exposição e porque a cova do vapor. Portanto, e fizemos vários exercícios que depois fica disponível para consultarem e partimos então para a avaliação de riscos, tendo em conta que grande parte dos recursos do país são gastos nesta zona, em Almada, tendo em conta que gastamos tendencialmente e crescentemente muito dinheiro para proteger esta costa. aquilo que nós fizemos foi então dividir esta área em termos de áreas de risco, em termos de ocupação e acabamos por criar cenários de defesa da acimação e de relocalização, tendo em conta o património, tendo em conta os valores de construção efetivos, financeiros e acabamos por encontrar alguns valores interessantes que eu vou passar à frente, portanto, em termos da estratégia que expliquei antes, defesa, proteção e acomodação, em termos do valor patrimonial dos custos de nulação, ou seja, os custos de relocalização, em termos dos custos de defesa, mas das várias estratégias e aquilo que chegamos é custos acumulados. Para podermos ajudar a tomar a decisão, reparem, chamar a atenção, são custos meramente financeiros, os custos sociais, os custos culturais, os que podemos falar depois na discussão, esses não foram calculados ainda, mas é o objetivo de serem calculados, são apenas custos financeiros. Do ponto de vista financeiro, aquilo que nós sabemos é que em termos de estratégias calculadas, nós sabemos que a relocalização, e agora vou passar à frente, começa a compensar a partir de 2055, e temos planeamento de 2055 já amanhã, ou seja, se nós, do ponto de vista meramente financeiro, do ponto de vista estritamente financeiro, em 2050 a Costa Caparica já não deveria existir no sítio onde existe, porque financeiramente já não compensa face às outras estratégias, que é a renaturalização, que é a construção de mais porões, chotes de areia, etc. Portanto, esta é a mensagem que gostaria de transmitir, com algumas análises específicas dos custos para determinado tipo de áreas, por exemplo, em 2035, em termos da cova de vapor, também já não compensa manter a área, já deveria estar retirada, por aí a fora, portanto, isto foi feito para todas as áreas da Costa da Caparica. Portanto, em termos de conclusão e deixar aqui algumas questões para alguma discussão, é realmente o que fazer perante este cenário. Uma coisa são os custos financeiros, gostava de deixar isso muito claro. Outra coisa são os custos sociais e os custos políticos e os custos da governação deste espaço. portanto, imaginem que as pessoas decidem que querem aqui ficar e que querem pagar o facto de aqui ficarem. Portanto, como é que se resolve esta questão? As pessoas nasceram aqui, foram criadas aqui e não querem sair daqui. Como é que resolve esta questão? Como é que se integram estes valores nos modelos que até agora é um modelo que temos é financeiro e como disse no hábito de uma tese de doutoramento também estão a ser tratados as outras as outras opções, os outros custos acrescidos ao financeiro. Portanto, temos vários cenários a manter a cidade como está e defendê-la até aos limites, a tendência de restaurar os ecossistemas, a tendência da artificialização do ecossistema e a tendência para a retirada programada a pouco e pouco ir recolando da área de maior risco. Portanto, digamos que esta é aquilo que eu buscava de vos transmitir e agradecer a vossa atenção e também a vossa paciência por ceder estes minutos, mas é sempre muito difícil. Ora, muito bem. Quando o tema nos entusiasma. Exato. Portanto, quero deixar aqui um agradecimento ao professor Zé Carlos pela excelente apresentação e entusiástica e mais uma vez trazer-nos as questões de que não há respostas para tudo. Continuamos com grandes dificuldades de responder a estas questões. São altamente complexas e, portanto, exigem muita reflexão e muito trabalho. E a todos os participantes que estiveram connosco esperando vê-los na próxima sessão das Quintas do Mar. Portanto, bom trabalho, cuidem-se e até à próxima Quintas do Mar.